Que foi? Que foi? Corujinha! E então, vamos! À noite eles saem E o dia vão salvar Quem são os heróis Que à frente vão estar? Pijamasques somos os pijamasques Pijamasques somos os pijamasques Ao recolher Começa a viver No rio combater Não sei que rima fazer Pijamasques somos os pijamasques Pijamasques somos os pijamasques Pijamasques! Calma, não vamos perder o comboio, Corujinha! Vamos, vamos, vamos! Porquê que estás tão entusiasmada, Maia? Porque no parque há uma atração nova fantástica! O comboio vai bem voador! Eu ontem assisti aos testes! É tão veloz! Não é mesmo parecer que estamos a voar! Eu adoro andar depressa! Zum, zum! Zum, zum! Uau! Toda a gente quer andar no comboio! Porque é o comboio mais veloz do mundo! Vamos! Vocês têm de ouvir! Ei! Nós chegámos primeiro! Vá para a fila! Hum... A Maia... Senhoras e senhores! Meninas e meninos! O comboio voador vai e vem! Está prestes a... Desaparecer? E o comboio? Ah! Não pode ter desaparecido! Ah! Eu queria tanto experimentar voar! Mas como é que um comboio tão grande pode desaparecer? Ah! Os comboios andam nos carrinhos, não é? Mas esta pista tem muitas voltas e voltinhas e forma um círculo fechado! Então como é que o comboio ia sair dos carrinhos e continuar a andar? Olhem! Pelos vistos parece que havia mais carrinhos! Mas desapareceram! Carrinhos que desaparecem! Só pode ser um vilão da noite! Pijamasques, entrar em ação! A noite salvar é a nossa missão! Cai a noite na cidade e uma extraordinária equipa de heróis prepara-se para defrontar desventurosos vilões e impedir que eles estraguem o teu dia! O Greg transforma-se em... Gekko! Gekko! O Connor transforma-se em... Catboy! A Maya transforma-se em... Corujinha! Os Pijamasques! Vamos, vamos, vamos! Para a Coruja Planador! Ei! Calma, Corujinha! Se queremos seguir os carrinhos, temos de ir pelo solo! Certo! Bem visto! É que quero mesmo que vocês andem no comboio! Está bem! Então para o... Garfóvel! Eu sei! Vamos a isto! Ela é mesmo impaciente! Vá, amigos! Vamos! Procurando, procurando! Não há nada aqui! Espera, Corujinha! As marcas do comboio desaparecido estão aqui, lembras-te? Então se a seguirmos, encontramos o comboio? Vamos, vamos! Uau! Era... o laboratório do Romeo? Parece que sim, Gekko! Mas ele estava desgovernado! Talvez tenha tido alguns! Esqueçam o Romeo! Se ele está no laboratório, não pode estar a conduzir o comboio! E nós temos de descobrir quem é que está! Vá, vá, vá! Ah... Está bem? Hã? Hum... Não há mais carris! Então como é que vamos encontrar o comboio? Olhos de gruja! Estou... a ver qualquer coisa ali à frente! Qualquer coisa... rápida! É ele! É o comboio! Vês? Eu disse que era rápido! Vamos ver quem é que o está a conduzir! Ah! Romeo? Olá! Pijamás! Mas nós vimos-te a conduzir o laboratório! Pois, pois não era eu! Eu não tenho ninguém a conduzi-lo! O Palermo entra em curto circuito e saiu disparado! Felizmente tenho este comboio super rápido para poder apanhar! Hã? Mas estes carris apareceram de onde? Simples! Saem da minha invenção! Os carris chupis! Coloquem carris em qualquer lado! Uau! É muito fixe! E o que é ainda melhor aqui atrás, também há outro que volta a recolher os carris! Mas, Romeo! Tu não precisas deste comboio! Nós podemos apanhar o teu laboratório! E acham que eu vou entregar o comboio quando recuperar o laboratório? Nem pensar! Com as minhas ferramentas, eu posso tornar o comboio ainda mais rápido! Serei o vilão mais rápido do planeta! Ahá! Encontrei-te, laboratoriozinho! Adeusinho, Pijamás! Parece que perderam este comboio! Nós temos de o impedir de apanhar o laboratório e de tornar aquele comboio ainda mais perigoso! É para já, Corujinha! Ativamos nós, Romeo! Piloto automático! Altamente! E uau! Este comboio é mesmo giro! Ah! Estou quase a apanhar-te, laboratório malandreco! Oh! Ah! Os Pijamáscs nunca me vão apanhar com aquele gato móvel super lento! Vamos a isto, Pijamáscs! Vamos parar o Romeo! Super asas de perujas! Corujinha! Uau! Quase que ia ficando depenada! Obrigada, Catboy! Fica tranquila! Nós vamos apanhá-lo! É! E se nós o surpreendêssemos muito, muito devagarinho? Devagar porquê? Vamos rápido! Uau! 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 Corujinha! Eu estou bem! Os Pijamáscs não podem estar no meu comboio! Ou podem! É melhor garantir que não! Desculpem, amigos! Parece que o Romeo descobriu que estamos no comboio! Tudo bem! Eu tenho uma ideia! Vamos apanhar o Romeo ao mesmo tempo! Ele não consegue defender-se os três! Muito bem! Aos três, corremos e depois saltamos! Um! Dois! Vamos, Pino! Corujinha! Não espera! Uau! Oh! Mas porquê? Porquê que eu não dei ouvidos ao Catboy e ao Gekko? O Romeo está quase a apanhar o laboratório! E tudo porque eu tive muita pressa! Corujinha! Tu estás bem? Sim! Mas peço desculpa! Sempre que vocês fazem um plano... Eu desfito! Não espero e... Depois estrago tudo! Não há problema! Tu só te entusiasmaste com a ideia de andarmos de comboio! Eu trato deste braço robótico! Super-buscos do Brasil! Mas agora eu tenho um plano! E para que ele resulte, eu vou ter de esperar! Chegou a hora de ser o herói! Háááááá! Oh! Oh! Eu sei que vocês estão aí, Pijamasks! Mas não vai durar! Oh! Rápido! Qual é o plano, Corujinha? Nós vamos travar este comboio de vez! E vamos fazê-los três juntos! Catboy! Tu vais saltar e apanhar uns ramos! Gekko! Tu vais aproximar-te dos carris subtis a rastejar! Certo, Corujinha! Depois! É a minha vez! Vou voar para te entregar os ramos! E tu vais usá-los para bloquear os carris subtis obrigando-o a parar! Sem carris! Este comboio nunca vai apanhar o laboratório do Romeu! Bom plano, Corujinha! Acho que vai resultar! Desde que eu espere... Que vocês façam a vossa parte primeiro! Força, Pijamasks! Ups! Lembra-te, Corujinha! Hein? Calma! É tua vez, Catboy! Eu vou... Bom... Esperar! Muito bem, carris subtis! Mais carris! Mais carris! Super salto de gato! Muito bem! Agora é a minha vez! Com muita calma! Bom trabalho, Corujinha! O quê? Para agora, espijapestas! Tarde demais, Romeu! Queco! Bloqueia os carris subtis! Vamos! Não! Não! Uou! Super fixação de lagarto! Segurem-se os dois a mim! Tigre! Forte! Não! Uh! Ah! Uou! 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 Eu trato-te, visto! Super musculos de Reptil! Vês, Romeu? Eu disse que apanhávamos o teu laboratório Meu lindo laboratório, que bom, que bom, que bom Eu posso ter perdido o meu comboio, mas tenho que ter ti, meu lindo laboratório Agora só temos de levar este comboio para casa As pessoas do parque vão ficar tão contentes Eu ganho-vos da próxima vez Pijamasques Ele nem agradeceu a ajuda Não te preocupes, Gekko Nós salvamos o comboio vai-vem voador Pijamasques, gritem com alegria Porque à noite salvamos o dia Está quase na hora Eu já andei neste comboio, mas estou ansioso por voltar a andar Vocês podem passar? A sério? Obrigado, Amaya Eu não me importo esperar Aproveitem a viagem, ele anda muito rápido Aproveitem a viagem, ele anda muito rápido